23 pessoas envolvidas com um grupo organizado de tráfico de drogas foram presas nesta sexta-feira pela polícia militar Eles atuavam em um forte esquema de narcotráfico no bairro Cidade Industrial, em Curitiba Nós entendemos como desmantelada uma das principais organizações criminosas num dos bairros aqui de Curitiba Essa operação é sequência de várias outras operações que fornecem suporte para o policiamento extensivo Entre os detidos na Operação Carnívoro, seis são agentes públicos Policiais militares suspeitos de facilitarem a comercialização de drogas mediante pagamento em dinheiro Durante as investigações foi comprovado que o policial do quartel ele passava as escalas para os traficantes da região demonstrando qual era o dia mais tranquilo para que eles fizessem o tráfico ou qual dia não era viável o tráfico que havia policiais honestos durante o serviço Então ele fornecia escalas e por isso foi preso E os outros policiais foram presos por facilitar o tráfico de drogas ou por fazer vistas grossas ou por cobrar propina para não fazer prisão De acordo com os policiais, alguns dos suspeitos tentaram se livrar de provas no momento da prisão Nós tivemos a situação de policial que engoliu o chip de celular policial que jogou o celular, quebrou o celular Então isso demonstra mesmo que existe a participação dessa pessoa nessa organização criminosa Iniciada em março, a operação realizou um trabalho minucioso com investigação nos locais dos crimes Policiais da Paisana fizeram vários flagrantes de vendas de drogas como este em que o traficante aparece escondendo dinheiro Durante a abordagem policial, este diálogo entre um investigador e um traficante foi registrado Além das prisões em Curitiba, o Ministério Público do Paraná e a Polícia Militar Cumpriram também 37 mandados de buscas e apreensão em Campo Largo e Araucária na região metropolitana e em Santa Catarina O narcotráfico está associado ao índice de homicídio nas regiões específicas Então, com o efeito indireto, ao realizarmos essa operação nós conseguimos a redução de outros índices estatísticos colaborando para a sensação de segurança em Curitiba e no estado do Paraná Obrigado! 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 Obrigado!